Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo para quem tem drone. Então, a gente fez a atualização na ANAC, registrou o nosso drone. No caso, o meu foi a FlyPro, onde eu comprei o drone. Então, o que a gente fez hoje? Depois disso, a gente vai pedir autorização para voo. Perfeito? Então, a gente tem que ir no sarpas.deceia.mil.br. Perfeito? Vamos entrar aqui com o Google. Todo mundo sabe do meu CPF, que é a chave PIX, para se você gostar do vídeo. Está aqui. Então, entrando aqui no sistema. Perfeito? O que a gente tem aqui? Aeronaves. Na primeira vez que você vai pedir um voo, provavelmente não vai estar aqui o seu drone. Então, você vai vir aqui, sincroniza, cissante. Sincronizar. Então, aeronaves sincronizadas com sucesso. Então, se você vir aqui, na primeira vez, ou quando você compra um drone, registra na ANAC, vem aqui e não está aqui. Você vai ter que sincronizar o sustante, tá? Beleza? Vamos aqui solicitar voo. A gente voa só no final de semana, tá ok? Então, a gente escolhe aqui, animal, recreativo, nome da operação, YouTube 01. Então, opção essa aqui, data. Então, a gente, por exemplo, vou no... Ah, eu vou pedalar, né? Então, eu não sei exatamente onde eu vou... E, efetivamente, voar, né? Você pode escolher uma área grande, tá? Aqui, ó. Pode ser sábado e domingo. E eu já faço isso. Perfeito? Hora inicial, sete da madrugada, que é mais ou menos quando começa. E, dificilmente, eu vou passar meio-dia, porque gordinho precisa ter almoço, né? Então, a gente pode escolher aqui a posição que a gente quer. A gente vai andar aqui, vai colocar o ponto onde a gente vai efetivamente andar. Ah, não. A gente vai andar aqui, ó. Vamos lá buscar. Vou dar um menos aqui. A gente vai aqui, ó. Cruz. A gente pode mudar aqui o tipo de... Vou ver aqui. Uma papaz. Google híbrido. Legal. Então, a gente vai aqui... Se a gente consegue se identificar aqui, ó. Tá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, ó. Eu vou fazer um voo... Num dos meus patrocinadores aqui, ó. Academia Life Tennis. Perfeito? Então, a gente vai clicar aqui, ó. Pra marcar esse ponto. Então, basicamente, é aqui que eu vou fazer o meu voo. Certo? Aqui, ó. Aqui, ponte de decolagem, raio. Vou colocar um quilômetro. Certo? Então, aqui já... Garanto que a academia tá... Tem um jeito que pode colocar aqui, vai. 400 metros. Perfeito? Então, a gente vai clicar aqui, ó. Localização. Tá ok. Ponto de decolagem. Decolar do centro. Maravilha. Então, ponto de decolagem já tá resolvido. Altura. Vou colocar aqui. 50 metros. Aqui, ele sempre vai dar uma mensagem, ó. Botão pra análise preliminar. Vamos verificar. Análise preliminar. Ok. Período tá ok, tá ok, tá ok. Vamos aqui em avançar. Antes, é preciso definir local. Definir local. Atualizado com sucesso. Então, aqui eu vou, né. Preciso de algum material. Às vezes, você voa perto de aeroporto, ou de algum lugar que precisa de autorização. Você pode mandar aqui, PDF, DOCX, DOC, JPG, aqui, ó. A operação ocorrer fora da zona de aproximação e decolagem aeródromática. Acordo de utilização. Reseta especialmente autorizado. Sente dos meios de contatos com ângulos ATS e ATC. Acessar a minha operação. Está ciente de normas que aplicam a nova operação. Estou de acordo. Tá. Maravilha. Ó, recebido. E a gente, aqui, ó. Tem dois voos aprovados aqui. Ó, vou negado. O que eu acho mais legal é que você pode saber por que que foi, aqui, ó. Ver por que que o meu... Aqui, ó. Diz qual o motivo. Olha, analisado, tal. Ah, aqui, ó. Análise automática negada, aqui, ó. Excedida a altura máxima de voo. 100 metros. Então, na próxima, eu tenho que tentar fazer mais baixo. Ó, em processo, no DASA. Certo? E aí? Tem que esperar um pouco. Torcer para estar tudo certo. Então, as pessoas são todos no final de semana. Isso me dá medo, porque pode ser que seja negado, porque ele não demora muito. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa. Vai! 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 Vamos sugestar um outro voo. Aeronave. Sempre criativo. Lava Jato. Ah, não. YouTube 2, ó. YouTube 2. A data vai ser no dia 2. Isso. 2 de 90. Tá certo. Ah, eu tenho que clicar duas vezes, porque isso foi um dia só, né? Então, 0700, até meio-dia. Então, bota o zoom aqui, para eu achar mais ou menos onde eu quero ir. Aqui, 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 aqui. Então, aqui, ó. Mais ou menos aqui que vai ser o voo. Taná! Clica aqui, com o botão direito do mouse. Então, localização perfeita. Ponto de colagem. É decolar do centro. Ó, vai ficando verde aqui, ó. Azulzinho, altura. 40 metros. Os 131 Fits, né? Pes. Ó lá, então vamos aqui, ó. Análise preliminar. Definir o local. Avançar. Então, tá tudo verdinho. Não preciso de nada. Enviar. Aê! Maravilha aqui, ó. Aprovado aqui, ó. O local que eu vou fazer lá na Lifetern está garantido, né? Para fazer, mostrar para os clientes, do meu cliente, né? O que que eles vão encontrar quando forem na academia, as quadras, a estrutura, né? E é isso. Vamos ver uma coisa aqui que eu nunca fiz. Porque, às vezes... Não estou dizendo o que aconteceu, tá? Mas, às vezes, a gente faz... Ah... Vou... E depois, gente, aqui, ó. Vou atrasado. Né? Eu consigo marcar aqui a data anterior. Ah lá, eu não consigo fazer voo. Tipo, eu fiz um voo... Ontem, no dia 31 de outubro, do Halloween. E não botei. Eu só consigo fazer... Eu não consigo fazer o voo... Ih! Esqueci de no Sarpas. Não, esqueceu, esqueceu. Tá? Então, se eu consigo, de hoje... Até... Só para frente. Eu não consigo... Ah, eu... Do nada, assim, quis voar, mas eu não... Entrei no site do Sarpas. Estava lá num lugar sem internet. É. Aquela coisa. Mas é interessante. Né? Principalmente, se você for... Ah... Tiver a sádio... Quer dizer, tiver... Ah, que se... Alguém chega... Oh, eu sou da NAC. Eu sou da... Sou do DECEL. Esse voo aí, tá tudo bem? Você botou lá no site, não sei o quê. Tal, tal, tal. Aí você mostra. Ah, coloquei e tal. Tá tudo certo. Então, não consigo... Aguardando a análise. Aprovada. Então, aqui, ó. Já vou no meu cliente 1, no meu cliente 2. Eu posso trocar aqui. Ver. A área solicitada. Nome da operação. Não posso trocar o nome da operação. Depois de aprovado. Então, ó. Já tenho o voo de amanhã. Que é no patrocinador. E o final de semana. É que eu não sei exatamente que dia que eu vou poder ir. No final de semana. Então, eu coloquei os dois dias. Bora, bora. 4 e 5. Normalmente de manhã. À tarde, não rola. Não consigo. Né? Mas é assim que você... O que eu achei mais legal é que quando é negado, ele avisa que é o motivo pra gente realmente aprender. Bom, espero que o vídeo tenha sido útil. Né? Eu ainda tô testando sem início. Eu posso colocar 1, 2, 10 km, 20 km. Eu vou fazer... Eu vou tentar esse... Esse voo negado. Ah, eu posso clonar. Ah, não. Mas eu tinha que alterar aqui. É clonar mais ou menos. É que clonar vou... Negado. Ele vai ser negado. Porque eu não posso exatamente alterar o problema. Não, mas é isso. Acho que ficou claro. Espero que ajude. Achei bem interessante isso. Sempre registre se eu vou antes, tá? Ok? É isso. Ah, evitar dor de cabeça, né? Fica a dica. Fui. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal, para visitar meu site sobre animais. Queria aproveitar. Se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, se quer mais informações. Se você gostou, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente, nós temos o Pix, que é o meu CPF 26, 30, 27, 75, 8, 50. Aproveita, aproveita, veja se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos. Ah, dê o like, dê o dislike. Use a área de comentários, clique aqui para assistir outros vídeos. Se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal. Aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona. Nós temos as nossas playlists. Se você ainda não for inscrito, se você ainda não for inscrito, nós temos um vídeo aqui. Então, temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos, se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo. Nós temos patrocinadores, o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós fazemos vídeos, longos, shorts e transmissões ao vivo. Eu tenho uma empresa de hospedagem de websites, conteúdoanimal.com.br. Se você já tem um site, confere os valores da hospedagem. Se você ainda não tem um site, acabou de montar o seu negócio, confere os planos de criação de websites, de hospedagem. Para nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar por conteúdo animal, tudo junto, sem espaço. Ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida?